Minha irmã tava tomando banho, minha irmã pediu pra olhar o que era, eu não podia porque eu tava na cozinha, meu irmão foi ver. Quando meu irmão foi olhar o que era, era um homem chamado Valdeci, ele tava armado, tava com arma branca e arma de fogo. E todo preparado mesmo pra fazer alguma bobagem, alguma besteira. E quando meu irmão pediu pra ele soltar a arma, soltar a faca, ele não soltou, ele apenas começou a esfaquear meu irmão. A gente foi na delegacia, fez o BO, não deu certo no dia a gente terminar o BO, a gente teve que voltar outro dia, na terça. Aí na terça-feira eu voltei com meu irmão e com um testemunho que já aconteceu lá na casa dele, já entrou dentro da casa. E a gente terminou de fazer o BO, quando a gente terminou de fazer o BO não veio nenhum papel pro cara, pro Valdeci, nem nada. A gente ficou sabendo nos outros dias que pessoas passaram a mão na cabeça dele, pagaram até advogado. E até agora não deu nada. Aí o Valdeci ficou sabendo que eu denunciei ele, ficou sabendo o que aconteceu. Aí outro dia um amigo do meu pai mandou um recado pra ele, falando que ele ia matar a família, que tava com muita raiva, que queria seguir vingança. Demorou mais ou menos meia hora, recebi mensagem de pessoas falando que ele não queria fazer vingança com a família, e sim comigo, que era eu que tinha denunciado. E também ele falou que teve várias chances de me estripar ou até mesmo de me matar. Só que não quis, não queria, naquele momento, fazer aquilo comigo. E isso tudo tá acontecendo comigo, tá acontecendo com a minha família. Na minha casa tem cinco pessoas, nenhuma delas tá trabalhando. A única pessoa que trabalha é meu pai. E meu pai teve que parar de trabalhar, pra poder cuidar da família. Pra não deixar a família só. Cês acham isso certo? Cês acham que o bandido tem que ficar solto e meu pai preso em casa, não podendo trabalhar, não podendo sair pra sustentar a família? Cês acham isso certo? Cês apoiam um cara desse, que anda ainda falando besteira pra um antigo menor. Eu não tenho nada a ver com essa história dele. Eu nunca fiz nada com esse cara. Por que ele tem isso contra mim? Eu não entendo. Eu nunca fiz nada do tipo pra ele querer ter raiva de mim e nem minha família. Minha família, sim, já teve várias oportunidades de bater nele ou algo do tipo. Mas ninguém quer fazer vingança com ele, com as mãos. A gente tá esperando a justiça. E a gente não vai fazer de maneira alguma. E não é a primeira vez que ele fez isso. E eu acho que já tá a décima vez que ele faz isso aqui em casa. Desde quando minha irmã tinha 15 anos. Minha irmã hoje tem 23 anos. Vai entrar 24. E aí? É certo, né? É muito certo ele tá entrando dentro do terreno, querendo entrar dentro do quarto, estrupar as mulheres. Não é só aqui em casa, não. Então, a casa do meu tio, ali próximo, meu vizinho, quando a filha dele tinha 12 anos de idade, ele a molestou, ela. E aí? É certo, né? Muito certo. É muito certo, né? Ele entrar na casa alheia, querer passar a mão nas mulheres alheias, de menor. É muito certo, né? E além do mais, com tudo isso que aconteceu, ele ainda vim conversar besteira, falando que vai me matar, que quer vingança, porque eu denunciei, porque eu procurei autoridade. É, né? Eu sou errada. Gente, aqui no meu interior, onde eu moro, era sossegado. Não tinha... Não dava pra gente ter medo. Hoje em dia, eu não posso sair nem no terreiro. Hoje em dia, eu não posso sair pra nada. Eu não posso ajeitar o serviço do meu pai, porque eu quero ajeitar as coisas do meu pai. Eu não posso sair pra nenhum lugar. Além de estar acontecendo essa pandemia, tem um idiota ameaçando eu de morte. Vocês acham sucesso, né? Eu não tô podendo sair pra nenhum lugar. Hoje fui falar com o trabalhador do meu pai, porque meu pai... Meu pai tá precisando de trabalhador. Eu fui... ali no lugar próximo, aqui mesmo no interior, eu falar com ele. Pedi pra ele vir aqui em casa pra trabalhar pro meu pai, no lugar do meu pai. Aí eu parei na casa de minha madrinha pra falar que eu tava bem, porque ela tava preocupada comigo. Quando eu parei lá, ela falou assim, Mariana, não anda só não, porque o cara ontem passou por aqui e falou que ia te matar. E ele não tá falando isso, não é a primeira nem a segunda vez, não. Desde o dia que aconteceu, ele tá falando isso. E aí, gente, eu vou parar de ter sossego por causa de um infeliz que tá solto. Gente, eu quero justiça. Não é só eu que quero justiça. É minha família inteira. Meu pai tá precisando de trabalhar. A gente... A minha família é muito grande. A despesa é grande. A gente também tem muito animal pra dar de comer aqui. A despesa é muito alta e meu pai não tá podendo entrar.